O que é que este jogo tem significado especial? Eu penso que não há desculpas, perdemos, acho que não conseguimos criar ocasiões de gol para poder sair com resultados positivos, infelizmente foi isso e agora temos que trabalhar aqui para o próximo jogo, dar a volta a esse resultado negativo no próximo jogo. A gente quer ganhar todos os jogos, infelizmente hoje, como já disse, não há desculpas, perdemos, não conseguimos criar ocasiões de gols e agora olhar para frente e pensar já no próximo jogo. Eu penso que isso é normal, perdemos em casa, esse que era um adversário ali direto que podíamos abrir vantagem e a gente tem que continuar trabalhando, como vemos, trabalhando no dia a dia para vencer o próximo jogo. Hoje estamos tristes, claro, pela derrota, mas temos que levantar a cabeça e olhar em frente. Obrigado. 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 Obrigado.